Ok, agora você vai girar. Você tira o SharkBite, The Hake, Stop It Slender, Hide and Seek. E aí será uma briga entre Flitter Facilite, Beauty Abort e Murder. Tem que ser justo, hein? Só pode clicar no meio e depois solta o mouse. Vai. Murder pra fechar com chave de ouro. Primeiro jogo em dupla que eu trouxe de Roblox. Você vai sofrer pra editar isso. É, eu vou chorar. The Last Partida. Vamos ver. Season 1. Você viu lá? Está em Season 1 agora esse jogo. One Object. Acabou. Entrei. Eita, entrei bem na hora. E eu sou... Porra. Ah, queria que o último vídeo fosse claro. Se você for assassino, você não pode me matar. É regra. Gabriel. Daí. Tá, eu já sei que não é você pelo menos. Não, maldito. Eu sei que não é você e você sabe que não sou eu. Estranho. Estranho. Pra mim as moedas estavam cinzas até agora. Meu Deus, acho que mataram o xerife. Não sei o que eu sou. Você não é o Murderer. Só sei disso. Eu tava do seu lado e ouvi barulho de facada. Então não é você. Putz, achei o Murderer. É uma menina. Eu acho que ela já matou o xerife. E ela tá me perseguindo. Foi bom te conhecer, cara. Fias, Dad. Ah, fica me perseguindo. Ah, o louco. Eu tinha desviado. Pô, lego. E aí, mami. Vou mais uma só para o vídeo não acabar tão feio. Vamos mostrar para o Murderer que a gente é melhor que isso. Pô, triste. Não tem mais a árvore de Natal aqui. Poxa, do nada no meio da gravação apareceu. O Pokémon Go parou de responder. Ae. Finalmente alguém fez alguma coisa. Easy. Vídeo que começou um Flirt no Roblox. Meu Deus, deve ser Free Fire. Jogador de Free Fire, certeza é isso aqui. Gente, essa é a definição de jogador de Free Fire. Se você ver alguém dando em cima num jogo online, é jogador de Free Fire. You are... Ah, mano, inocente de novo. Que que tu é? Ah, inocente. Vou acreditar que você é inocente também. Putz. Que susto. Isto. O Pum. Mano, a gente vai morrer. Coera. Não é de ninguém, não é de ninguém. Ah, eu sabia. É meu de... Putz, Grila. Falou, galera. Corre. Você não pegou a arma ou você pegou? Você pegou a arma? Não pegou, não. Você não pegou não. Vai lá. Não, o cara já pegou o loiro pegou a arma. Putz, suma, nuvi, com certeza que ele pegou. Se ele morrer, ai, glória, vou fazer a finalização do vídeo aqui, já volto, já volto. Então galera, espero que tenham gostado, se gostou de assistir um vídeo, por favor deixa o like, se inscreve no sininho pra não perder nenhum vídeo, mano deu muito trabalho, acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, você já vai estar sabendo se eu dividir em duas ou não, talvez até mais, quem sabe, três partes seria legal, e bom, é isso, confere o canal do Juninho que estará aí na descrição, que também faz vídeos, e bom, tem mais muita coisa que fazer, falem aí nos comentários se querem mais vídeos assim, e eu vou ficando por aqui, e vai lá na comunidade, vai que tem alguma coisa nova, é isso, um grande abraço no canal dos Comentaio, e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON